Bom dia a todos, dormiram bem? Espero que sim. Chegamos ao último dia do congresso. É triste, mas que alegria saber que a gente passou tantos momentos bons aqui, tantos momentos espirituais que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nossa vida daqui pra frente. E eu não tenho palavras pra agradecer a Deus por tudo que Ele nos conduziu até aqui pelos conhecimentos que nós tivemos. E antes de eu começar a falar na meditação, eu peço que mais uma vez a gente possa curvar nossas prontas e falarmos com nosso Deus. Querido Senhor, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui falando contigo e pedindo que a Tua presença venha estar agora neste culto. Por favor, ó Deus, que o que eu for falar aqui não venham ser palavras minhas, mas que venham ser palavras vindas exatamente do céu para cada coração. Por favor, ó Pai, que essa palavra primeiramente venha ser pra mim e que possa ajudar alguém aqui de alguma forma. Me dê paz, me dê coragem e que essa meditação venha me de encontro com as nossas necessidades nesse exato momento. Tudo isso, ó Pai, eu lhe peço e lhe agradeço e já confiante e crendo que o Senhor tem das nossas orações. Amém. Tudo isso, ó Pai, eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar a meditação, eu tinha o pensamento de uma meditação antes, já tinha meio um tema em mente e eu fui falando, eu vou ouvindo as pregações e vamos ver o que eu posso, talvez eu possa tirar pra mim, né? E a meditação que eu vou fazer hoje é de uma pergunta que eu coloquei pra mim e que eu quero falar essa pergunta pra vocês. De tudo que nós aprendemos aqui em nosso congresso, batalhas de fé de qual lá nós vamos estar, tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, minha pergunta é, o que a gente vai fazer a respeito agora? Depois de tudo isso que a gente ouviu, da que a gente pode sim, com o poder de Cristo, vencer nossos defeitos de caráter, depois de tudo isso que nós vemos de personagens que venceram com a força de Jesus, depois de tudo isso, o que a gente vai fazer a respeito? Depois que a gente voltar pra nossas casas, o que a gente vai fazer? O que a gente vai mostrar pra todas as pessoas? A gente vai ficar calado? A gente vai aguardar só pra gente? O que a gente vai fazer? Essa pergunta veio no meu coração e vamos tentar procurar responder ou pelo menos entender. Tenho certeza que o inimigo, ele não queria que ninguém estivesse aqui. Quando a gente foi começar os preparativos em janeiro, tudo deu errado. Eu pensei assim, senhor, uma coisa pra tua vontade, pra tua honra, por que que tá dando tudo errado? Gripe? Todo mundo pega gripe? Todo mundo fica mal? Uma ponte dá errado? Auditório? O que que tá acontecendo? Falei, será que não é da vontade do senhor? Foi passando os meses, foi passando os dias e a gente viu que se fosse lá, muitos de vocês não poderiam estar. E eu tenho certeza que foi da vontade do senhor que acontecesse nesses dias, nesse mês, nesse evento. E eu tenho certeza que Satanás aí não queria que fosse. Ele tá irado por ver cada rosto aqui. E não pra a gente ficar com medo, ficar se sentindo amedrontado por isso, mas quando nós voltarmos, muitas coisas vão vir. Muitas distrações ele vai colocar em nossa frente. Muitas provas, o inimigo quer nos distrair. E ele não quer que tudo que nós escutamos aqui fique em nossos corações e que coloquemos em prática. Ele quer que a gente possa esquecer, deixar por menos, que aqui tenha sido só um sentimento. Não venha ser uma real mudança. E eu clamo a Deus nessa manhã que isso não venha acontecer. Que o que nós escutamos aqui possa ficar fixo em nossos corações e que possa realmente fazer uma mudança. O céu, ele tá muito feliz com todos nós aqui, buscando, querendo aprender mais. Ontem, quando a gente juntou uma roda aqui de jovens, eu tenho certeza que o céu tava assim. Amém! E eles estão animados, eles querem aprender mais, eles querem colocar em prática. Que bom! E que alegria que o Salvador tem, ele vê que o sangue que ele derramou na cruz tá começando a tocar em alguém. Tá começando a fazer sentido pra alguns, querer buscar, querer dar valor realmente à cruz. E eu fico imaginando o quanto muitas vezes nós só sentimos. Muitas vezes a gente passou aqui, escutou tudo isso, fizemos santa ceia, nos reconsagramos ao Senhor, lavamos os pés dos nossos irmãos. Fizemos um ritual tão lindo, tão maravilhoso que vamos fazer novamente no céu. Muitas vezes por causa de rotina, por causa de trabalho, por causa de estudos, por causa de tantas coisas que a gente faz simplesmente esquecendo. E por favor, irmãos, falo primeiramente por mim, que isso não venha a acontecer. Amém! Que o Senhor venha colocar isso tudo em nosso coração, que venha cravar em nossa mente e que a gente não venha a esquecer. Não vamos dar essa mágica pro inimigo. Ele só quer nos destruir, ele só quer colocar coisas em nossa mente só pra distrairmos pra ele, pra nós não termos o que ele queria ter. Ele queria estar lá no céu, claro, do modo errado, né, querendo ser o rei, o torpo. Queria estar no trono do Senhor, queria ser soberano. E nós vamos estar nesse trono que ele tanto ameijou, mas do jeito errado. Que privilégio nós temos e, como o tio Silverino falou, A gente tem trocado o céu por tão pouco. Falo por mim, quantas vezes a gente troca o céu por um gosto? Um gosto de um filme, um gosto de um desenho? Um gosto de uma roupa, um gosto de uma comida? Por que isso? Você é tão triste, eu falo por mim, por quê? Por que que a gente vê no tanto amor? Por que que a gente vê no tantos personagens que passaram por coisas piores do que a gente passa? Ontem, o que que Abraão passou? Sacrificar o filho. E ele não ficou assim, eu acho que se eu não fizer isso, Deus pode talvez fazer acontecer alguma outra coisa, pode livrar. Não. Ninguém, como o tio Silverino falou ontem, ninguém tinha sido ressuscitado ainda. Ele creu, ele confiou. E por que que a gente não? Com tantas evidências e com tantos testemunhos e com tantos livros, que a Lenwati, o profeitismo do Senhor, nos confiou. Que nossa oração, todos os dias, seja um verso que eu gosto muito. Salmo 51, verso 10, fala, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que lindo! E isso possa acontecer em nossa vida, um coração puro, um coração de carne, um espírito inabalável. Quando fala espírito inabalável, eu lembro de Daniel. Ele era inabalável, Satanás não tinha quando eu sabia ele. Como isso, gente? Por quê? Porque ele sempre tinha comunhão com Deus. Ele orava quantas vezes? Três vezes. Todo dia. E além dessas três vezes, de manhã, de tarde, de noite, ele estava em comunhão sempre. E por que a gente não? Convido a você e meus irmãos a terem essas Bíblias em Ezequiel, 36, 26, e com essa promessa que tivemos, de que podemos, queremos ter um coração puro, um espírito inabalável, qual a resposta do Senhor para nós? Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Letícia, pode ler para a gente? 36, 26. E vos darei um coração novo, e poderíamos de voz da Escritura, e darei um coração de pedra, e vou dar um coração de carne, e vos darei um coração de carne. Amém. Deus, Ele coloca nos escrituras, nós queremos, temos esse anseio, e Ele responde, eu vou dar sim. Eu vou dar um coração de carne, eu vou fazer você ser transformado. Que bênção isso. No livro, no ensaio das jovens, página 72, fala o seguinte, ao falar Jesus do novo coração, refere-se a Ele a mente, a vida, ao ser todo. Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo, e uni-las a Cristo. Ter um coração novo é possuir novo espírito, novos propósitos, motivos novos. Qual o sinal de um coração novo? A vida transformada. Ao morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o orgulho. Qual que é o sinal de um coração novo? Vida transformada. E, quando fala, ao morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo, a gente pode também, colocar essa palavra aqui, para colocar o quê? O que vocês acham? Esse morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o orgulho, pode ser também o quê? Morrer para o nosso próprio eu. E, caminho a Cristo, fala o seguinte, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer a luta. mas a alma tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Quando eu li esse texto, eu falei, batalha de fé, qual que é a maior batalha? Nosso próprio eu. a gente não quer deixar, permitir Deus tirar o que para a gente agora é bom, o que para a gente agora nos dá vontade de fazer coisas ruins. A gente não quer. A gente, igual o de Silvio falou, eu achei muito interessante essa prece que ele falou, a gente quer segurar a coroa daqui da terra e do céu, não tem como. É uma ou outra. Qual que a gente está escolhendo? A gente não quer negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E, o que eu acho mais interessante, Jesus não perde isso para nós ficarmos tristes. Porque ele sabe que é o melhor. Ele sabe que se a gente for seguir a nossa própria vontade, a gente vai, 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 vai cair no poço. Vai ser ruim, cada vez mais. E, em a fé pela qual eu vivo, eu falo o seguinte, permitir que se aposte de vós um solene e inalterável propósito, decidir no poder e na graça de Deus que de agora em diante viverei para ele. Amém. Vamos pensar isso. Vamos neste dia, em todos os dias que forem passar depois do congresso, cada um vai para as suas casas, cada um vai para a sua rotina, cada um vai voltar para a sua correria do dia a dia, infelizmente nós temos, mas se não possamos deixar isso sobressair isso, ser o primeiro em nossa vida, que nós possamos colocar, vou viver para Deus, vou ter um firme propósito, vou decidir, e alguém pode vir me falar, ai, mas aí, decidi, tá, mas, eu gosto daquilo, eu prefiro aquilo, é tão difícil. muitas pessoas podem achar, eu estou sozinho nessa, tá, E em Recebereis Poder, fala o seguinte, em divino amor e piedade, veio a terra para travar nossas batalhas para nós, pois só ele poderia vencer o adversário, Cristo, ele pede para a gente batalhar, para a gente buscar, mas ele fala, vamos vir aqui, eu vou descer com você, eu vou pegar sua mão e vamos juntos. Ele não pede coisa maior do que possamos suportar, os desejos que nós temos agora, que tem nos impedido, de buscar a cruz, de seguir, não é tão difícil, o Senhor quer nos dar ajuda, o Senhor está disposto, mas a gente não busca, a gente não fala, Senhor, tá bom, eu vou agora aceitar o seu poder que o Senhor quer me dar, e vou seguir em diante, mas a gente não acredita, a gente fica muitas vezes sem credo, ontem, na hora da apresentação do violino, vocês perceberam, eu estava bem nervosa, estava muito agoniada, estava, nunca senti uma sensação daquela, estava muito ansiosa, e eu falei, Senhor, mais do que tudo, eu quero louvar a Ti, eu não quero me exaltar, eu não quero falar, nossa, a Elisa sabe tudo, alguma coisa, não, eu quero louvar o Senhor, me ajuda, eu estou tão nervosa, eu nunca fiz isso antes, quando eu faço, eu erro, eu estou muito nervosa, e eu pedi e falei, Senhor, me ajuda, me dê poder, e me ajuda a crer que o Senhor me deu esse poder, quando eu estava ali sentada, o Marcos estava, fazendo a meditação, eu disse, Senhor, Senhor, quando eu vim para cá, eu senti uma paz, estava nervosa ainda, mas eu senti uma paz tão grande, e fiquei feliz, porque o Senhor me ajudou, depois eu fiquei meio emocionada, a pessoa falou, você está chorando, aí eu, no meu coração, estou chorando de alegria, Deus me respondeu, Ele me deu o poder, me ajudou a crer, ou seja, isso pode ser em outras áreas da minha vida também, se uma música, para honrar a Deus, Ele já me ajudou, Ele pode me ajudar também, com os meus defeitos de caráter, se eu pedir para Ele, falar assim, Senhor, me ajuda, me dê o poder, e me ajuda a crer, que o Senhor já me deu esse poder, Ele vai me ajudar, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, eu fico assim, Senhor, me ajude, e também, vem o ponto, nós decidimos, a gente viu tudo isso, nós estamos felizes, estamos pensando, vamos ter agora, uma vida nova, uma nova caminhada, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa decidir, a decisão, a vontade, Helena falou sobre um pouco disso, mas o que é vontade? Vamos ver, em mensagem das jovens, acho que ela usou esse texto, fala, a vontade não é o gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens, para a obediência, ou para a desobediência, nós temos o poder de decidir, ou para obedecer ao Senhor, para buscar Ele, pode ser difícil? Pode, vai ter muitas aflições, vai ter muita dificuldade, mas Ele falou, eu vou estar com você, eu vou estar segurando, vamos juntos nessa caminhada, mas basta eu decidir, basta eu falar, Senhor, eu confio nas suas promessas, eu reivindico elas, e peço agora que o Senhor venha fazer com que elas se realizem, e a minha vida concretizem, e que essa vontade, venha a ser realmente a vontade do Senhor, mas infelizmente, digo por mim, eu não quero às vezes, seguir a vontade de Deus, então eu quero seguir as minhas, a vontade de Deus, ai Senhor, eu quero usar aquela roupa ali, eu quero comer aquilo, ai, aquele filme é tão bom, quero ver, ah, pode ser um filme cristão, o que que tem? Fala do Senhor, tranquilo, eu quero colocar as minhas, as minhas vontades, na vontade de Deus, eu não quero seguir a vontade Dele, eu quero colocar a Dele, mas a minha ali, só um pouquinho, só um pouquinho, ainda assim, a vontade de Deus, mas, a vontade de cair, sim, isso mesmo, a mensagem da Jovem fala de novo, submeta-se a mim, me dê sua vontade, tire do domínio de Satanás, e dela me apoderarei, então eu posso operar em você, o querer, e o realizar, segundo a minha, a minha vontade, a minha boa vontade, ele fala com a gente, me dê esse gosto seu, eu sei que você gosta, eu sei que é difícil, talvez, tirar da sua vida, você está, arraigando ele, cada vez mais, você está cada dia mais, só, nesse pecado, escondido, tira isso, me entrega, eu vou mudar, eu vou te ajudar, em testemunhos para a igreja, fala o seguinte, digo-lhes, no temor de Deus, eu sei, o que você pode ser, se colocar sua vontade, do lado do Senhor, somos companheiros, de trabalho, nos serviços de Deus, você pode estar fazendo, sua obra, para o tempo, e a eternidade, de maneira, que ela resista, a prova do juízo, você vai tentar, mudará agora, completamente, de direção, você é alvo, do amor, e da intercessão, de Cristo, irá se entregar, agora a Deus, e ajudará, os que são colocados, como sentinelas, para zelar, pelos interesses, sua obra, em vez de lhe causar, desgosto, e desânimo, a gente vai tentar, depois de tudo, que ouvimos, depois de tudo, que aprendemos, a gente vai tentar, eu volto para a pergunta, o que a gente vai fazer a respeito, voltando agora, para as nossas casas, a gente aprendeu, estamos de barriguinha cheia já, vamos dividir isso, com o próximo também, vamos tentar, influenciar outros, não com méritos nossos, mas com o poder de Deus, na escola, vamos ser influência, vamos chamar nossos amigos, para vir para nossa casa, para estudar a Bíblia, no trabalho, nossa, você está trabalhando aí, menino, faz o seguinte, ora a Deus, para te ajudar, nesse serviço, mas, vai me ajudar, vai sim, qualquer coisa, Ele vai te ajudar, em tudo que vamos fazer, que possamos refletir, o caráter do Senhor, que essa oração, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, um espírito reto, venha ser realidade, na minha vida, venha ser realidade, na vida de todos nós, que em nome do Senhor Jesus, tudo que aprendemos, o que vamos aprender, um pouquinho mais, porque o congresso, então não acabou, o que vamos aprender, um pouquinho mais, esse dia, vem até fixos, cravados, nos nossos corações, na nossa mente, e que pelo poder do Senhor, que morreu na cruz, para nos salvar, que estava ali, tomando um cálice, preocupado, quase, quase ficou, Senhor, Deus, me ajude, afaz de mim, se for possível, quando o Ivan, que a primeira turma, estava aqui, nós fizemos uma vigília, e ele pregou, sobre o sacrifício, de uma forma, o sacrifício de Jesus, de uma forma, que eu nunca, parei para pensar, daí eu comento aqui também, mas ele falou, que quando Jesus, estava nessa dúvida, nessa preocupação, todos os pecados, do mundo, sobre ele, passou na cabeça dele, passou na mente dele, Deus mostrou para ele, o meu rosto, o rosto de cada um, de nós, passou, ele viu a minha mãe, ele viu o meu pai, ele viu a Letícia, ele viu a Ruth, ele viu o Vitor, ele viu o Marcos, ele viu cada um de nós, ele viu a Helena, ele viu a Laura, ele viu a Júlia, viu todos, e ele falou, vale a pena, eu vou, eu vou me sacrificar, por eles, eu vou dar a oportunidade, deles terem a salvação, eu quero estar com eles, no céu, eu quero estar lá, eu estou esperando, estou esperando, para fazer, a maior santa ceia, com todos eles, e quantas vezes, eu não correspondo, com isso, quantas vezes, irmãos, eu vejo sacrifício, eu vejo, o amor, que ele tem por mim, eu vejo, os mensagens, e não tem feito, diferença em minha vida, por quê? porque eu não creio, porque eu não acredito, que ele pode sim, mudar minha vida, isso é muito triste, por quê? Por que eu tenho, um coração tão duro? Por que eu tenho, um coração de pedra? Por que isso? Por causa que eu não, não aceitei, o coração de carne, que ele quer me dar, por favor, irmãos, não vamos desistir, vamos orar, por cada um de nós, todo mundo precisa, de oração, quer seja, nas pequenas dificuldades, nas grandes, vamos orar por cada um, vamos depois de sair, desse congresso, vamos ter, vamos honrar, o que fizemos, junto da ceia, uma reconsagração, vamos nos entregar, mesmo que a rotina, que o trabalho, que as atividades, que a escola, que o trabalho, venha nos sobrecarregar, que possamos, verdadeiramente, colocar o Senhor, em direção, na nossa frente, e falar, Senhor, vai na frente, que eu estou indo atrás, vai na frente, eu vou estar segurando, tua mão, vai na frente, me ajuda a passar por isso, me ajuda a vencer, os prefeitos de caráter, porque eu só tenho poder, e eu vou acreditar, me ajuda, a como Abraão, a como Daniel, a como José, a como vários personagens, conseguiram, eu também vou conseguir, com o poder do Senhor, amém, amém, vamos agora, nos ajoelhar, e falar com o nosso Deus, querido pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui, teus filhos, prostrados, diante de ti, ó pai, nós somos, Senhor, tão miseráveis, nós somos, tão, muitas vezes, orgulhosos, temos tanto, o nosso próprio eu, não queremos tirar, as nossas vontades, não queremos, Senhor, tantas vezes, colocar o Senhor, na nossa frente, e, lidar, seguir o caminho, liderar o nosso caminho, o que nós sabemos, Senhor, que se o Senhor, entrar na nossa vida, o Senhor, vai fazer a transformação, nós sabemos, ó pai, que se o Senhor, entrar em nosso coração, vai ter diferença, o coração, vai estar limpo, o coração, vai ser um novo espírito, um novo ser, uma nova carne, e, Satanás, coloque nosso coração, e nossa mente, Senhor, que isso é ruim, coloca muitas dificuldades, mas, nesse momento, ó pai, eu peço, que por favor, o Senhor nos dê poder, eu peço, que possamos crer, ó Senhor, que tudo que foi pregado aqui, pode sim ser realidade, em minha vida, na vida de cada um de nós, o Senhor está disposto, Senhor, o Senhor quer nos entregar, derramar o Espírito Santo, o Senhor quer que procuremos, buscar a Ti, falta pouco tempo, Senhor, pouco tempo, falta para estamos na canaã celestial, pouco tempo, ajude-nos, ó pai, que, quando acabar este congresso, nossos corações possam estar revivados, revigorados, que possamos voltar para casa, um novo ser, uma nova pessoa, um novo coração, amém, eu peço, ó pai, que por favor, isso venha a ser realidade, todas as palestras, na vida de cada um de nós, nos ajude, ó pai, transforma-nos, crie em nós um coração puro, renova dentro de nós o Espírito inabalado, amém, que por favor, o Senhor venha a estar ao nosso lado, durante todo esse dia, que possamos aproveitar ao máximo, esse último dia de congresso, e temos a alegria, a confiança, de que teremos muitos mais desses, muito melhores no céu, amém, por favor, permita com que sigamos esse caminho em união, que possamos juntos ir para o céu, e que possamos ser amigos, irmãos até a eternidade, amém, ajude o Senhor, que isso tudo não venha a ser, palavras da boca para fora, uma aparência, uma diferença exterior, mas que sim, possamos ter uma mudança interiormente, amém, que nosso nome venha a ser falado com preocupação no inferno, que eles possam ter medo, nossa, o Senhor está fazendo essa mudança na vida de cada um daqueles, o Senhor está agindo, que possamos, ó Pai, acreditarmos em suas promessas, e reivindicá-las sempre que precisarmos, amém, que possamos, Senhor, também mais do que isso, procurarmos te servir, procurarmos ter uma vida de santidade, por favor, ó Pai, esteja conosco, que os santos anjos do Senhor venham continuar ao nosso redor, tudo isso, ó Pai, eu lhe peço, eu lhe agradeço, em nome do teu Filho amado, que morreu na cruz para nos salvar, que quase desistiu, que quase ficou tão angustiado, mas mesmo assim, olhou no rosto de cada um de nós, e falou, eu vou, que o nome deles venha a ser exaltado em nossas vidas, tudo isso, eu lhe peço, eu lhe agradeço, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto